Fala pessoal, professor Helena aqui do canal Matemática Raiz e a videoaula de hoje é sobre os intervalos reais, que é uma representação gráfica de um conjunto de números que está dentro dos reais. Então antes de começar o vídeo vai largando seu joinha e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Então vamos lá, sem entender bem o conceito, porque entendendo o que significa vai ficar mais fácil de dar a resposta. Então olha só, construa os intervalos abaixo. Então esse aqui é o intervalo de números, isso aqui parece uma coisa de outro mundo, cheio de símbolos e coisas matemáticas que ninguém entende. Então prestem atenção. Aqui está escrito que esse conjunto, que é um intervalo entre números, é o conjunto formado por x pertencente aos reais. Esse x não significa que é um número, esse x significa que é um conjunto de números que estão dentro dos reais. Então eu quero representar todos os números que estão entre menos dois e um terço, só que a gente não consegue escrever todos esses números, pois são infinitos números, então eu faço a representação geométrica, a representação gráfica disso. Então ó, x é maior ou igual a menos dois, significa que o menos dois faz parte do intervalo. E x é menor que um terço, significa que x, que o um terço não faz parte do intervalo, tá? Eles são os limitadores. Quando tem um risquinho de igual, pertence ao intervalo, quando não tem, não pertence. Então ó, como que a gente lê? Os símbolos são os mesmos, né? Mas como eu estou lendo do meio para as laterais, o significado muda. Então ó, a parte aberta está voltada para o x, então o x é maior que menos dois. A parte fechada está voltada para o x, então x é menor que um terço. Então sempre que tiver o risquinho do igual, a bolinha representando o número será fechada, fechada, o que significa que o número faz parte do intervalo. Então menos dois é fechado. E aqui eu não tenho uma métrica, tá? Não preciso medir, é só uma representação mesmo. O um terço vai ser uma bolinha aberta, porque não faz parte do intervalo. E aqui nós temos todos os números compreendidos no conjunto dos números reais, entre menos dois e um terço, incluindo menos dois, ele faz parte do intervalo, tá? Então como eu não consigo escrever, descrever todos esses números, eu faço uma representação geométrica muito mais simples. É muito importante essa reta ter o R aqui de reais, porque você está indicando em qual conjunto que está situado essa situação, tá? Então aqui, x pertence aos reais, então o que? x é maior que menos dois vírgula sete, e x é menor ou igual a dez. Então, ó, o menos dois vírgula sete, a bolinha aberta ou fechada? Muito bem, a bolinha aberta, menos dois vírgula sete. E o dez, a bolinha aberta ou fechada? Fechada, por que mesmo? Por que a bolinha é fechada? Ouvi alguém dizer aí, ora, professora, se tem um risquinho do igual, é fechada. E quando a bolinha é fechada, significa que o número pertence ao intervalo, ok? Agora nós temos aqui uma representação diferente. Eu não tenho essa parte, isso pertence aos reais, mas quando tem colchetes, também daria para fazer com parênteses aqui, mas a gente vai trabalhar com o colchete, tá? Quando o colchete é voltado para fora, que ele está ao contrário, a bolinha é aberta. Quando o colchete está voltado para dentro, a bolinha é fechada. Então, esse intervalo real vai do menos 15 ao 26. Eu tenho que escrever todos os números reais que existem entre menos 15 e 26. Você vai dizer, ah, professora, mas pode escrever lá, menos 14, menos 13, menos 12, tá? E todos os números que estão entre 14 negativo e 13 negativo, como que a gente vai escrever? Então, a gente desenha tudo que é difícil você representar numericamente, a gente vai para o desenho, tá? Então, menos 15, a bolinha é aberta. E o 26, a bolinha é fechada. Então, lembrando, ó, o que que acontece com a bolinha aberta e fechada? O menos 15 não faz parte do intervalo e o 26 faz parte do intervalo, tá? Então, você vai dizer, ah, professora, mas poderia ser os dois abertos? Poderia. Poderia ser os dois fechados? Com certeza, tá? Não tem problema nenhum. Ó, se eu pegar e colocar um igual aqui, a questão muda. Quer dizer que é um outro conjunto. Aí, eu teria que pintar a bolinha, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado aí com os detalhes. Agora, a letra D diz que esse conjunto, esse intervalo, vai do menos 1, o colchete está voltado para dentro, então é fechado, até o infinito positivo. O lado, não é o infinito positivo, na verdade, é o lado direito. O mais na frente do infinito significa para você ir para a direita, se tiver um menos, significa para ir para a esquerda, tá? E quando a gente tiver a representação do infinito na forma de colchete, o colchete é sempre aberto, né? Porque a gente não vai conseguir aí limitar ele. Então, o menos 1 é fechado. E eu vou com o intervalo até o final da minha linha para indicar que vai para o infinito, para o lado direito. Agora, aqui tem uma representação do infinito com a forma de chaves. x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor, a parte que está fechada, está voltada para o x, menor que 9. Então, menor é para o lado esquerdo. Então, vou fazer o 9 com a bolinha aberta, porque não tem o igual, e isso vai para o negativo, né? Para o lado esquerdo, ok? Qual seria a representação dele por essa forma? Seria infinito, negativo, quer dizer, o lado esquerdo, e o 9, e os dois estariam abertos, tá, gente? Então, façam um exercício aí de reescrever o que está na forma de chave com a forma de colchete, e o que está na forma de colchete com a forma de chave. Esse é um exercício para vocês treinarem aí, e qualquer coisa coloquem aí nos comentários, se precisarem de ajuda, ou coloquem até as respostas de vocês ali para a gente ver. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ainda vamos fazer mais alguma coisa aí sobre intervalos reais, as operações entre os intervalos. Mas, basicamente, é isso. Se quiser seguir o canal nas redes, Instagram, Twitter, Facebook, está na descrição. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!